aqui nessa cozinha. Eu não tô suportando os assuntos. Então eu fico na cozinha. Eu fui lá na casa, a Magoca metendo a língua no povo e em todo mundo. Se ela ganhar o líder, ela vai misturar tudo, porque não sei o que. Aí eu falei, ai, não, deixa eu voltar pra cozinha. Abri o live e vim correndo pra cá. Ali é ter que ser a curiosidade sexual e ela é, gosta de homem. Dorado, você é machista. É muito mais fácil pra você manter uma posição de que mulher não pode ficar com mulher pra você dizer que homem não pode ficar com homem. Nada mesmo, não é que nem aqueles caras que põem pilha pra mulher ficar com outra mulher e acham normal. Não tô falando isso. Eu não acho normal. Eu acho normal uma relação de um homem com uma mulher apaixonada agora. Se eu tive curiosidade, se eu sou uma mulher beijão, a outra... Normal pode ser de relação de gays, de lésbica. É normal. O cara dá uma transadinha com o outro cara pra experimentar e ele continua sendo hétero. Claro, eu entendo. Deixa ele falar o quê? Você tá lendo a lésbica? Deixa ela se considera como ela quiser. É hétero. Ela tira licença. Mas você só beijou? Não. Você ficou para mim, não? Fiquei. Eu tava muito desiludida com os homens. Tinha tido uma decepção atrás da outra e eu queria saber qual era. As pessoas... Não tô falando de você, Dorado. As pessoas que eu encontrei que, de certa forma, resistiam ou eram mal resolvidas com relação a isso, eu sempre encontrei depois, em situações... Porque você tá gay. Pô, obrigado por falar isso aí. Acho que isso tem extrapolar e acho que é por isso que acaba gerando violência. A coisa é dizer pro Serginho que tá faltando mulher na vida dele. Que a Morango não encontrou um homem que tivesse ela mulher. Não pode essa tiração de onda. Dizer, ô, cara que fica nessa marra e depois vai lá e vai na parada gay. Isso que tu acabou de falar. Não, eu não disse que você ia na parada gay. Não, eu falei que... Eu disse que a maioria das pessoas que eu conheço, que rejeitam de forma muito afetiva, tem coisas que precisam resolver. Foi isso que eu falei. A gente só fala pra... Pra dizer que você não é gay. Você não gosta de gay. Você não vai falar gay. Não, 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 não. E as pessoas não podem se guardar na categoria. Não, não, não. Retiro o que tu falou. Retiro o que tu falou. Não, isso aqui é um jogo. Não fala isso daí que eu não... Falei alguma vez que você não gosta de gay? Não, não gosta de ser comparado... Nunca falei isso. Nunca falei isso. Você não gosta de ser comparado com nada que diga esse peito aí. É porque ele não é. É porque ele encara ser gay como um ofensa. Como eu também não gosto de que me chamem de neonazista. Não gosto de chamar ladrão, não gosto de chamar de... Não, gay, ladrão e neonazista mesmo por... Não gosto de chamar de nada que eu não sou. Eu posso ser definido pelo que eu sou. Não, o que eu vi é que você falou. Gay, ladrão e neonazista, tudo na mesma categoria. Eu não sou eu preconceituoso. Eu tô botando como se fosse dois lados da balança. Vamos falar mais um bocadinho com nossos guerreiros antes de começar a prova do líder de hoje. Agora sim a gente viu o neguinho da Beija-Flor acordando vocês hoje. Muito maneiro. Mulher, mulher, mulher. Nossa, a gente não tem outro assunto, né? Então deixa eu... Pois é, deixa eu me explicar direito. Não é pelo fato de eu ter medo de mulher que eu não adoro mulher. É que eu gosto de uma definição do Evandro Mesquita. Que aliás apresentou uma peça aqui no BBB 4 que o Dourado tava, não foi? Foi. Muito legal. E o Evandro fala o seguinte, que relação homem-mulher é mesmo sempre uma guerra. Mas os momentos de trégua e confraternização... Maravilhosos. Aí são a melhor coisa da vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente vai se entendendo. É como vocês aí dentro. Essa dificílima tarefa de conviver. Principalmente em gente tão diferente, né? É verdade. Bom, Serginho, falar nisso. Gostosura dormir de conchinha com o Cadu? Ele não dormiu de conchinha comigo. Cadu, nós acabamos de ver, Cadu. Você dormia de boca aberta. Não sei se você tava consciente que você tava dormindo de conchinha com o Serginho. Mas vocês dormiram de conchinha. Cadu pegou o meu cobertor o tempo todo. Fiquei morrendo de frio de noite. Serginho se aproveitou. Ah, então foi por isso que vocês foram se aproximando. Tava frio. Vem que acontece enquanto você dorme, Cadu? Cadu tava bêbado. Cadu tava bêbado. Ele não lembra de nada. Eu lembro de... Olhia. Nada, nenhuma ardência, nada. Bom, olha só. Grande Eliezer. Grande Eliezer. A alegria da galera. Cacau, por favor. Não deixa mais ninguém amarrar o seu biquíni, hein? Só pode ser o Eliezer. Que ele é jeitoso pra essas coisas. Escapou, Bial. Ah, eu não acredito. Era pra dar um nó lá, hein? Meu biquíni veio parar aqui na frente. Foi mal. Esse é o meu papel. Adão, não foi o seu biquíni que veio parar aqui na frente, não. Não foi o biquíni. Que cacau bonitinho. Ai, que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. E pior que eu tava de costas, né, Bial? Você foi o único que não viu. O Brasil todo viu e você não viu, Mané? Mané no bom sentido, né? Fiquei com um laço na mão só. Ai, meu Deus. De massa. Vem cá, então estamos entrando em ritmo de carnaval. Eu sou a favor do Big Fone entrar na folia, viu? É! É! O Big Fone tá muito quietinho. Tá. Hoje eu já fiz uma oração pedindo pro Big Fone tocar. E pra você não atender. Não, eu tava arrasando lá na cozinha no meu momento, Ana Maria Braga, fazendo comida. E toda hora eu olhava pro telefone. E nada. E o telefone com cara de paisagem pra mim. Cara de paisagem. Quero ver quem vai ser valente pra isso. Maroca correu da última vez. Maroca! Oi! Alegria do proletariado. Uma? Foi que eu fiz dessa vez. Não, é que eu ando na rua, tem um monte de malandro querendo brincar de fazer prole com você. Prole? Ui! Eu passo no botequim. Fala com a Maroca isso! Fala com a Maroca aquilo! A culpa é sua! Eu fico só tirando ela com a minha cara! A culpa é minha? A culpa é minha? Você é gostosa desse jeito, a culpa é minha? A culpa é do seu pai e sua mãe? Ora. Obrigada, Miguel! Obrigada, obrigada! Muito obrigada! Hoje ela arrasou. Pera aí que alguém me chamou aí no meio da bagunça. Ô, Bial! Alguém falou. Eu tava falando boa, Bial. Ah, Bial, valeu, valeu. Boa é ela, boa é ela. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, quando eu voltar é pra ver quem vai ser o próximo líder. Quem é que tá se sentindo sortudo aí hoje? Eu! Pois é, a prova não vai ser de sorte não. Até já. Não! Depois dos comerciais, prova do líder. É só espiar. Vem o teu cacau. Tá aproveitando, a gente já aproveitou. Eu falei, a Mara, pra mim, ele puxou assim, ah, escapou, porque ele soltou me parar. No quarto! Ela se sentiu, ó, se sentiu. É, não, se sentiu. Ai, quem viu que eu sou a ele? Ela não é tipo de cachete. Só quem não viu, eu sou de cachete.